3, 2, 1, vai! Vai ter o tiro. É claro que vai ser o negócio frontal aí, já pinhalou o super, eu acho. Vai ter o fora. Super. Vai ter o dentro. Vai ter o frontal. Aí, PC. É mesmo? Eu acreditei errado. Vai ter essa saída, sim. Tirou, 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 tirou. Eu não tenho mais o primon, tá? Deixa eu tentar. Primon? Tem, vamos usar. Não, 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 não. Nossa! Isso, tá. Resto do pessoal aí, vai ter mecânica, 3, 2, 1, vai ter mecânica. Machete, é isso aí. Ah, tá. Quem tiver, usa primon, quem tiver, usa primon. Cuidado com o tiro dela. Quase com o tiro dela. Quase com o tiro dela. Vai ter mecânica. Fica perto do reje dela. Fica mais perto do reje dela. Fica mais perto do mundo. Mais perto do mundo, mais perto do mundo. Vai ter mecânica. Dentro, cuidado. Vai ter outra mecânica. Fica perto da tela. Fica perto da mecânica. E vai ter 3... Cuidado mecânica, chupinha. Sino. Ok. Cuidado com o tiro dela. Cuidado com o tiro dela. Esse momento não é batido. Espera logo, espera logo. Fica perto dela. Fica perto dela. Fica perto dela. Fica perto dela. Cuidado para não destacar os dois bolos só. Beleza. Não fica perto do supa. Ressa quenta morto. Fica perto dela. Tem mecânica. Supa. Ah, não consigo. Vai ter mecânica agora do topo. Fica perto dela. Fica perto dela. Cuidado. Mais uma mecânica. Beleza. Muito bem, galera. Prepara. Fica perto das pés. Fica perto da carta. Tem que segurar isso aqui. Cuidado com as pés. Segura com as pés. Não precisa nas pés não, tá? É só no sol. É só no sol. Todo mundo pronto? Pode passar o lugar inteiro. Vou usar Primo. Cuidado. 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 Vamos lá. Vou focar aí, galera. Usa a sua força de velho. Usa a Prime agora. De nada. Cuidado. 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 Eu vou ver pra você. Ai, o Leon ali do outro lado. Espero possa sair que eu resto, tá? Não precisa ter pressa, não. Cuidado. 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 Ele tá morto, ele tá no meio da hora. É, o que você tá no uso? Usa aí. Sou fóssil. Grave, 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 grave. Nunca tava sem o pulso, pulso, pulso. É, nunca, 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 nunca. Ah, blave, blave, blave. No ar, blave. Nossa... Ele tá ca CMD. Que merda, animação maldita! Vo Nancy, foca, foca, foca aí. Foca, cuidado. Tem mecânica, nos dois... Um. Crânica, saiba presa dele, saiba presa dele, saiba presa dele. gitar dele, foca aí. Troca aí, recuperada. E aí A metrânica Sai, sai perder, sai perder, sai perder, sai perder Aoca, primor E aí, caralho, e aí Eu tô ficando segurando pra não falar Não mato de cara, né? Mas tô bom, Léo A minha mão tava assim fechadinha, vai, vai, vai